Umbanda de Todos Nós, WW da Mata e Silva, Mestre Iapacani, Livraria Freitas Bastos Segundo capítulo, Os Sete Orixás, Linhas ou Vibrações Ao iniciar este capítulo, faço uma interrogação. Os orixás das linhas da lei de Umbanda poderão ser, de fato, todos identificados como santos da Igreja Católica Apostólica Romana? Nós, meus irmãos, respondemos, não, não e não. Porque se assim fosse, teríamos que admitir, pelo mais comezinho princípio de lógica, que os orixás teriam que ser tantos quantos fossem os ditos santos da Igreja, inclusive os últimos canonizados, e a Umbanda seria apenas simples apêndice desta religião. Antes de penetrarmos na parte principal deste capítulo, desejamos que o leitor siga com atenção os esclarecimentos seguintes. As diferentes nações da raça negra que chegaram ao Brasil pelo tráfico da escravatura vieram de diferentes partes da África Central, Meridional, Ocidental, etc. Desta fusão de nações com línguas parecidas, mas diferentes, adotaram com maior facilidade a Nagô ou Iorubano, que por sua vez já estava profundamente influenciada pelo dos Haussas, nota de rodapé, ver os africanos no Brasil de Nina Rodrigues, que eram em maioria monoteístas e até combatiam os ditos fetichistas. Tinham noções da escrita árabe e, notem bem, eram muçulmanos, possuíam e usavam o Alcorão e escreviam mandingas, o que nós chamamos de patuá, assemelhando-se à escrita kúfica, tal como foi usado há séculos pelos povos do Sudão e da Arábia. Estes povos, sem citar outros mais, tinham seus livros litúrgicos nesta língua. Somente depois é que a modificaram. Assim podemos compreender que uma minoria de remanescentes da raça negra procurava guardar farrapos de uma tradição ou de uma religião, muito embora sofresse a influência religiosa de outras raças que os dominaram através dos séculos. Para termos uma ideia quanto a esta afirmativa, é bastante que nos reportemos à história da conquista da Índia, antigamente Indostão, que era o centro capital dos negros, quando foi invadida e conquistada pelo grande Rama e os seus, auxiliados também por um exército de negros. Nota de rodapé. Ver Lê Ramayana, de Agafoxé, 1864. Retornando ao texto. Fortalecemos então esta disposição pela pena de Eduard Churret quando diz, abre aspas, O seu uso vulgarizou-se apenas com a escrita fonética ou arte de figurar por meio de letras, o próprio som das palavras. A escrita hieróglifa ou arte de representar as coisas por meio de quaisquer sinais é, porém, tão velha como a civilização humana, tendo sempre sido, nestes tempos primitivos, privilégios do sacerdócio, considerada coisa sagrada como função religiosa e, primitivamente, como inspiração divina. Fecha aspas. Ora, como afirmamos que a religião foi revelada ao homem e, com certeza, o foi primeiramente ao da raça vermelha, e desta, de alguma forma, chegou à raça negra. Continuemos dando a palavra a Eduard Churret. Abre aspas. O continente austral, engolido pelo último grande dilúvio, foi o berço da raça vermelha primitiva, de que os índios da América não são senão os restos procedentes de trogloditas, que, ao afundar do seu continente, se refugiaram nos cumes das montanhas. A África é a mãe da raça negra, denominada etiópica, pelos gregos. A Ásia deu à luz a raça amarela, que se mantém com os chineses. A última a aparecer, a raça branca, saiu das florestas da Europa, dentre as tempestades do Atlântico e os sorrisos do Mediterrâneo. Todas as variedades humanas resultam de misturas, de combinações, de degenerências, ou de seleções destas quatro grandes raças. A vermelha e a negra reinaram sucessivamente, nos ciclos anteriores, por poderosas civilizações, cujos traços ainda hoje se descobrem em construções ciclópicas, como as da arquitetura no México. Os templos da Índia e do Egito encerravam acerca dessas civilizações desaparecidas, cifras e tradições restritas. No nosso ciclo é a raça branca que domina, e se se medir a antiguidade provável da Índia e do Egito, far-se-á remontar, há sete ou oito mil anos, a sua preponderância. A raça vermelha, como já dissemos, ocupa o continente austral, hoje submergido, chamado Atlântida, por Platão, segundo as tradições egípcias. O grande cataclismo destruiu, em parte, dispersando-lhes os restos. Várias raças polinésias, assim como os índios da América do Norte e os aztecas, que Francisco Pizarro encontrou no México, são sobreviventes da antiga raça vermelha, cuja civilização para sempre perdida teve seus dias de glória e esplendor material. Todos esses pobres retardatários trazem na alma a melancolia incurável das velhas raças que se consomem sem esperança. Em pós da raça vermelha, é a negra que domina o globo. É necessário procurar o seu tipo superior não no negro degenerado, mas sim no abissínio e no núbio, nos quais se conserva o caráter dessa raça chegada ao seu apogeu. Os negros invadiram o sul da Europa em tempos pré-históricos, tendo sido dali repelidos pelos brancos. A sua recordação apagou-se completamente das nossas tradições populares, deixando, todavia, nela, duas impressões indeléveis. O horror ao dragão, que constituiu o emblema dos seus reis, e a ideia de que o diabo é negro. Por seu turno, os negros devolveram um insulto à raça sua rival, fazendo o seu diabo branco. Nos tempos longínquos da sua soberania, os negros possuíam centros religiosos no Alto Egito e na Índia. As suas povoações ciclópicas ameaçavam as montanhas da África, do Cáucaso e da Ásia Central. A sua organização social consistia numa teocracia absoluta, no vértice sacerdotes temidos como deuses, na base, tribos irrequietas, sem família reconhecida, as mulheres escravas. Esses sacerdotes possuíam conhecimentos profundos. O princípio da unidade divina do universo e o culto dos astros que, sob o nome de sabeísmo, se infiltrou nos povos brancos. Nota de rodapé. Ver, segundo Eduard Chouré, os historiadores árabes, assim como Abu Ghazi, História genealógica dos tártaros, e Mohamed Moshin, historiador dos persas, William Jones, Asiatic Research I, Discurso sobre os tártaros e os persas. Retornando ao texto. Entre as ciências dos sacerdotes negros e o fetichismo grosseiro dos povos, não existia, porém, ponto intermediário de arte idealista de mitologia sugestiva. Nota de rodapé. Ver os grandes iniciados de Eduard Chouré, p. 42 e 43. Estudos e pesquisas de outros escritores, também abalizados, os induziram a semelhantes conclusões sobre o poderio e a civilização da antiga raça negra, quando reconhecem que os seus sacerdotes possuíam uma ciência e conhecimentos profundos, que dentro da própria tradição iniciática da raça, foram se apagando, de geração em geração, restando apenas mesmo entre os remanescentes desse sacerdócio, pálidos reflexos daqueles princípios, que, por certo, ficaram soterrados na poeira dos seus primitivos templos religiosos do Alto Egito e da lendária Índia. Esta tradição, que era transmitida por via oral, tinha que sofrer grande transformação ou malversação, por força das circunstâncias, que fez de seus depositários de senhores de um ciclo, escravo de outro. Mas recorramos ao brilhante estudo de Valdemar Bento. Nota de rodapé. A magia no Brasil. De Valdemar Bento. Retornando ao texto. Para mostrarmos como esta transmissão era feita. Abre aspas. Devido a sua prodigiosa memória, o negro transmite oralmente os mais antigos conhecimentos de sua tribo. Proezas de grandes personagens, crenças, tradições e noções de história africana. Assim, de geração em geração, a palavra transmite a história dos primórdios da raça. Nisto, os negros seguem o princípio iniciático. A tradição somente pode ser difundida através da palavra, isto é, dos lábios do mestre para os ouvidos do adepto. Os personagens que assim agem em verdadeiros contos tornam-se, pois, necessários para a vida grupal. Geralmente, o cantã é denominado ologbo. O ologbo é, pois, o chefe, isto é, especializado neste gênero. Existem narradores menores que assumem o nome de aroquim. Os aroquim são verdadeiros depositários das tradições e possuidores, como são, de uma memória prodigiosa. São tidos como verdadeiras bibliotecas cerebrais. Existe também o conto de histórias, lendas e fatos populares, que possui o nome de Akpalo. O conto, ou alô, é rápido e geralmente encerra um sentido moral ou filosófico. É uma espécie de parábola, onde entram como personagens principais, seres místicos e fantásticos, como nas antigas lendas medievais. O Akpalo, uma espécie de trovador, viaja de região em região, de tribo em tribo, colhendo e contando suas histórias, que, cada vez mais, se mesclam com as lendas de outras tribos. Os Akpalo, que vivem deste comércio, formam outra esfera que assume o nome de Akpalo, quipatita. Os contos, formam uma espécie de casta e transmitem oralmente, auxiliados pelo prodígio de sua memória, os fatos que mais interessam às massas. As antigas tradições iniciáticas contam que era esta a mesma forma pela qual eram transmitidas as noções esotéricas de casta para casta. Esta literatura oral possui suas subdivisões, que passaremos a enumerar. Adagios ou provérbios, jissabu, enigmas e adivinhações, ginongonongo, cânticos e narrações históricas, mabundá, ditos populares e sátiras, gizelengenia, contos populares, mizoro. No entanto, da pureza original dos cultos africanos, ou seja, da primitiva religião da raça negra, pouco ou quase nada resta. Nota de rodapé. O autor refere-se ao ano de 1945 em sua obra Imagens do Nordeste Místico, páginas 62 a 65. Retornando ao texto. Não estamos nos referindo às interpretações mitológicas que seus sacerdotes e iniciados espalhavam na concepção do povo, adequadas às suas tendências fetichistas, mas que mesmo assim conservavam um sentido mais real daqueles mesmos princípios herdados da religião original, que lhes veio do povo da raça vermelha, isto é, da civilização lemuriana ou da atlantiana. E o pesquisador que busca princípios não deve apenas louvar-se em subsequências deturpadas, maiormente quando já vem mescladas às práticas religiosas de outros povos, que é o caso das expressões religiosas que os africanos trouxeram para o Brasil e que, conforme dissemos em nossa apresentação, generalizaram como candomblés, isto é, criou-se um termo que enfeixa vários cultos africanos. Estes cultos ofereceram e oferecem distinções entre si aos que paciente e criteriosamente fizeram tudo para estudá-los e analisá-los. Como apoio, vamos recorrer ao Sr. Rojen Bastid. Nota de rodapé. O autor refere-se ao ano de 1945 em sua obra Imagem do Nordeste Místico, p. 62 a 65. Retornando ao texto. Abre aspas. Historicamente, duas nações contraditórias agiram sobre os negros escravizados do Brasil. Por um lado, os navios traziam indistintamente membros das mais diversas tribos. Daí uma solidariedade nova, a do sofrimento suportado em comum, substituindo-se assim a comunhão clânica, a famosa sociedade dos negros que faziam parte da mesma raça. A escravidão em seguida concluía esse trabalho de destribalização, disseminando as famílias ao acaso das necessidades agrícolas, nas fazendas dispersas. Por outro lado, foi política dos governadores e do clero para impedir uma revolta geral da mão de obra servil, para destruir a solidariedade de todos os homens de cor, quer nas festas profanas, quer por meio de confrarias religiosas, manter unidas as nações, separadas e hostis. Desse duplo movimento, resultou de um lado o sincretismo religioso entre os cultos yorubá e dahonmiano, a assimilação dos bantos à mitologia nagojeji, e de outro lado, o fato de o candomblé atual continuar a ser, em grande parte, um candomblé étnico. Sem dúvida, à primeira vista, nada se parece mais a um culto fetichista do que o culto de um outro terreiro. Mas, quando se começa a penetrar melhor na intimidade dessas místicas, as distinções aparecem. hoje existem na Bahia terreiros ijexá, descendentes dos ijexá e urubianos, mais ou menos em número de 5. Terreiros quete, descendentes dos negros queto, e que reúnem quase tudo que se convencionou chamar de cultura nago. São mais numerosos, cerca de 15. Terreiros jeje, que seguem a tradição da Roniana, em número de 6. Terreiros angola, 3. Terreiros congo, 1. Terreiros de caboclos, ou seja, que reúnem a cultura dos espíritos indígenas às divindades africanas. Uma dezena. E, por fim, terreiros sincréticos. Queto jeje, 2. Queto jeje, 1. Angola jeje, 2. Congo angola, 1. Caboclo angola, 7. E mesmo o que é do caboclo. O que é mais surpreendente, pois os negros da Guiné são mais impermeáveis que os bantos à influência do meio índio. 1. Não há mais nação muçulmana, apenas uma linha muçulmana, isto é, o Islã não subsiste senão com o letimotivo litúrgico. Existe, por fim, um lugar cheio de terreiros diversos, que tem o nome de Bogum. Seria, por acaso, uma corruptela do termo fantaxante que Nina Rodrigues encontrou em seu tempo, Bozum, e que significa divindade? Se essa hipótese fosse fundamentada, o lugar em questão seria a última testemunha de uma cultura que quase desapareceu ou antes que só subsiste através de seus elementos que foram integrados ao sincretismo G.G. Nagô. Todos esses terreiros se encontram fora do centro da cidade. Na época em que visitei a Bahia, só havia um no centro e era um antigo círculo espírita, composto quase exclusivamente de brancos, que caminhava do espiritismo para um africanismo. Sua presidente não estava ainda feita, mas ia se fazer iniciar para dar a seu culto uma nova orientação. Fecha aspas. E mais adiante continua. Abre aspas. Cada um desses candomblés tem a sua vida própria, sua história e seu espírito. Não são apenas os dos bantos que se distinguem dos G.G. Nagô, por serem mais espetaculares, ter música mais alegre, ao mesmo tempo mais leve e mais entusiasta. Enquanto os terreiros dos guineanos são mais tradicionais, mais fiéis à sua cultura nativa, mas nostalgicamente voltados para a África. É verdade que sua música é menos festiva, mas ela, por sua vez, tem qualquer coisa de pesado, de arrastado e, às vezes, mesmo, de surdo. Ela é infinitamente mais religiosa. A diferença das nações se manifesta também pela maneira com que se toca o atabaque. Às vezes, Ijexá tamborilando com as mãos, às vezes, Gegê com uma pequena vara afilada, ao lado de um estoque comum de ritmos e cânticos, cada qual tem suas danças, seus cânticos e seus segredos próprios. Fecha aspas. Mas estes princípios e segredos próprios ressaltam logo em nossa mente intuitiva, quando vemos o Olorum, que significa mestre do céu ou senhor do céu, considerado a entidade suprema das religiões africanas, não ser adorado em ítolos e fetiches de espécie alguma. Isto é, não ser representado por nenhuma forma material, demonstrando com isto que um ensinamento básico persiste em suas concepções quanto à noção de um Deus único, em espírito e verdade. O vocábulo Olorum, que é a junção de duas palavras, Olor e Um, é uma correspondência da fonética primordial de Aor e On, que por sua vez é o mesmo que Hua e Aum. De onde vem e que significado tem essas palavras? Pode-se verificar que a palavra Aor, que é a mesma Hua invertida, tem um significado fundamental na própria gênese de Moisés. Nota de rodapé, ver a gênese de Moisés. Vamos lembrar que Moisés foi iniciado nos mistérios por Getro, sacerdote de Midian, de pura raça negra depositário da tradição esotérica. Quando no terceiro versículo se lê, abre aspas, haja luz e houve luz, fecha aspas, que está de acordo com o texto hebreu. cuja tradução literal segundo o Fábio do Olivé é, abre aspas, e ele diz, ele, o ser dos seres, será feita a luz e foi feita, fecha aspas. A palavra Aor significa luz em sentido de astralidade e vê-la no segundo versículo como Hua, que significa o sopro divino, que voltando-se sobre si mesmo criou a luz inteligível. Vemos então que a palavra Aor se duplica em sentido. Ora ela é a luz como astralidade, ora é o sopro divino que gerou essa mesma luz. Quanto à palavra Aum, On ou Um, já demos os significados que o dito Moisés traduziu nesta mesma gênese. No início do capítulo e todos os estudiosos sabem que esta palavra na iniciação bramânica quer dizer o Deus Supremo, o Deus Espírito. É simples compreendermos que os vocábulos Aor ou Hua tinham em sua pureza original uma sonância una, isto é, ligada, pois que traduzia a magia do verbo criador. Constatando-se então que significam luz e inteligível sopro divino Espírito de Deus é fácil também constatar que a raiz de um mestre do céu ou senhor do céu o olorum dos africanos é a mesma. Isto posto verifica-se que vários estudiosos das religiões da raça negra inclusive os já citados atrás encontraram nas práticas religiosas desses povos concepções que por certo não lhes vieram ao conhecimento nos últimos séculos. pois são tão antigas como a própria humanidade. A prova disso é a crença corrente entre os nagôs sobre Obatala e Oduduá. Na concepção de Obatala o céu Deus o rei dos orixás a quem coube promover a fecundidade a criação. Torna-se mais claro o reflexo de uma tradição quando dão o mesmo nome de Oduduá e a Obatala para significar o céu e a terra tocando-se juntando-se no horizonte para gerar isto é a compreensão do dois em um divindade andrógina o mesmo que Obatala o princípio ativo o eterno masculino e Oduduá o princípio passivo o eterno feminino. Simbolizavam ainda essa junção ora pela justa posição dos dois órgãos em funcionamento ora por duas meias cabaças em forma de prato ou de cuia superpostas Nota de rodapé Vernina Rodrigues Os africanos no Brasil Página 348 Retornando ao texto A junção dos termos Obatala ou Duduá é um reflexo de Shua e Amv que significa o ser que existe por si próprio que passou para a Etiópia da primitiva raça vermelha E se ainda consultarmos Michel Manzi Nota de rodapé Ver Le Livre de l'Atlantide Retornando ao texto Verificamos que ele demonstra a existência de um continente submerso Atlântida que possui uma civilização e uma religião que se compararmos vamos encontrar a mesma de Rama difundida pela Índia África Egito etc Assim chegaremos a compreender que uma lei uma religião original foi a fonte de cuja água beberam os antigos sacerdotes negros que conheciam o valor integral da palavra depois perdida que sintetizava essa mesma religião essa mesma lei e suas manifestações ou seja por suas vibrações vamos começar portanto demonstrando que sete são realmente as vibrações originais ou linhas e de sete em sete são os orixás de cada uma antes porém vamos dar uma definição do que sejam vibrações são as manifestações de uma lei em harmonia que afere o número o peso a quantidade e a medida do átomo aos turbilhões emanadas em origem pelos sete seres de pura luz espiritual ou seja os sete espíritos de Deus são as exteriorizações do absoluto não é ele em si vem dele são dele mas ainda não são ele próprio porque a luz indefinida indivisível não é somada nem subtraída nem multiplicada os sete espíritos de Deus coordenam essas vibrações que regem o movimento no cosmos para todos os sistemas planetários ou seja do original o universo mater essa definição está clara e hermética depende do evolutivo de quem a leia quanto a palavra orixá queremos que fique bem claro ao leitor e um bandista que identifica realmente o espírito que tem uma chefia assim admitiam também os próprios africanos que viveram no Brasil e tem dado margem às mais disparatadas opiniões por desconhecerem o significado real da palavra pois para os africanos o orixá podia ser também um espírito superior um guia que invocavam com cânticos e palmas até a sua manifestação isto é sua incorporação nos médiuns dos seus terreiros ou candomblés este orixá está expoente de uma força da natureza de uma divindade vamos recorrer mais uma vez a Nina Rodrigues página 376 abre aspas mostrei no animismo fetichiste que a missa do sétimo ou do trigésimo dia do falecimento de uma filha de santo ou melhor de pai ou mãe de terreiro constitui um misto de práticas africanas e católicas a missa católica segue-se o candomblé funerário em que se invoca um morto para conhecer suas deliberações últimas a manifestação do espírito ou é a do próprio morto ou a do orixá que ele era votado e reproduz um dos estados de santo comuns se o orixá não encontra quem aceite as responsabilidades de prosseguir no culto que dirigiu um morto ou se não acha nos presentes alguém digno dessa honra as insígnias e ornamentos os ídolos e seus altares são levados a horas mortas em misteriosa procissão a uma água corrente a fim de que o regato rio ou maré vazante os conduzam a África onde estão certos os negros infalivelmente irão ter fecha aspas nota de rodapé ver os africanos no Brasil de Nina Rodrigues Cremos que pelo exposto a concepção sobre orixá não era exclusivamente a de um deus ou a própria força divinizada da natureza que vinha se manifestar e incorporar Agora que situamos bem o que são vibrações linhas e orixás vamos determinar o sentido real da palavra orixá Esta palavra que é orixá ou orissá foi por contração extraída da primitiva a palavra orixalá ou orissá um lá e tem sua origem nas línguas árabes persa egípcia sânscrita vatão adâmica etc que havia chegado a raça negra de outros povos especialmente dos árabes assim ela foi abreviada para melhor aferir na pronúncia o s urubano ou nago tem o som de chux e vejamos então que ela traduzia pelo original orixalá ou orissanlá ou ainda suas variações orinshamalá ou orixalá que gerou orixalá com x da maneira que pronunciamos façamos a divisão em sílabas deste termo sagrado a primeira ori que é a mesma que orim que vem de ilorim e esta de ilorim nota de rodapé a palavra a ilorim do hebraico que traduziram como deuses na gênese de moisés tem o seu sentido real de luz astralidade etc retornando ao texto ilorim que significa a mesma ori e interpreta-se como divindade mas em sentido de astralidade exemplo luz reflexo a segunda chá ou san ou ainda chã com ch ou chã com ch atio que gerou chá com ch ou chá com x que é igual ao sa sibilante do nagu traduz-se como fogo senhor dirigente a terceira alá com dois l's ou alá a l a h ou um lá ou lã que os árabes chamam deus e nos alfabetos primitivos tem o mesmo significado até na língua canuri dos ditos africanos a lã quer dizer céu em sentido místico juntando-se essas sílabas falantes verificamos que os africanos e nós também a pronunciamos assim orixalá que significa a luz do fogo divino ou luz do senhor deus que corresponde a iluminados pela divindade pelo conhecimento pelo saber etc isso tudo bem compreendido começamos por afirmar que sete são realmente as linhas da lei de umbanda porque o sete sempre foi e será cabalístico é um número de expansão e centralização da unidade todas as escolas assim o consideraram desde a antiguidade vejamos as sete forças fenomênicas as sete vogais as sete cores do espectro solar as sete notas musicais os sete princípios do homem os sete dias de duração do dilúvio as sete qualidades do divino os sete dias da semana as sete maravilhas do mundo os sete sábios da Grécia os sete pães do cesto de Cristo os sete passos mais penosos de Jesus as sete palavras pronunciadas no alto da cruz os sete pedidos do Pai Nosso as sete cabeças da Hidra de Lerna as sete válvulas abertas de nossa cabeça os sete degraus maçônicos etc no Apocalipse temos sete igrejas sete espíritos sete selos nos livros dos profetas sete anjos sete trombetas são sete as cabeças da besta sete candeeiros sete lâmpadas sete estrelas e ainda sete em sete são as fases crescentes e decrescentes do homem da infância velhice pois o sete é um número sagrado de todos os símbolos é composto do ternário e do quaternário três mais quatro igual a sete e dessa reunião sai a síntese universal ou as variantes da unidade e constitui o sagrado setenário é o único número da década que não é gerador nem gerado começaremos então por dar a identificação nominal das sete vibrações originais que irradiam e ordenam os sete orixás de cada linha 1 vibração de orixalá ou oxalá 2 vibração de iemanjá 3 vibração de xangu 4 vibração de ogum 5 vibração de oxóssi 6 vibração de iori 7 vibração de iorimá desdobraremos os seus reais valores em relação aos sete mediadores siderais aos sete planetas às sete cores às sete notas musicais às sete vogais e aos sete dias da semana de acordo com os sete orixás das sete linhas valores estes desdobrados de sua origem fundamental os valores significativos destes termos litúrgicos mágicos sagrados vibrados ou seja a sua lexologia está baseada e extraída também segundo chaves próprias que nos foram reveladas do inigualável estudo de Sanibis da Alveidre em sua obra Larquiometre termos estes cujas correspondências são encontradas por suas figurações morfológicas e falantes em sílabas sonância ou fonemas expressando valores sagrados nas antigas línguas como sejam a vatânica vatão ou adâmica nos sinais védicos no sânscrito e ainda no hebraico árabe etc entretanto chamamos atenção para o que diz Aleterre em sua obra Jesus e sua doutrina que muitos se aprofundou nestes estudos abre aspas o arqueômetro encerra embora velado o verdadeiro esoterismo e a chave de todas as religiões da humanidade e de todos os seus conhecimentos científicos mas não nos iludamos ele San Ives o diz claramente o arqueômetro não fornece uma casa pronta mas sim todo o material necessário para construí-la a cada um o mérito de o conseguir fecha aspas mas para que comprovem as bases de nosso estudo mostraremos as correspondências gráficas e fonéticas dos sinais riscados da lei de Pemba que compõem e dão assonância os significados a cada um dos sete termos litúrgicos sagrados vibrados que identificam as sete vibrações originais orixalá yemanjá xangô ogum oxóssi iori orimá nas 22 letras ou caracteres do alfabeto mágico da escrita secreta dos bramas que dizem ignorar a sua essência mas San Ives afirma ser um alfabeto ariano que não tememos afirmar ter sido revelado às primitivas raças humanas e que também correspondem aos 22 arcanos maiores escrita esta que por sua vez se corresponde no alfabeto adâmico ou vatânico que originou as letras sânscritas daremos estes caracteres gráficos no original ou seja na grafia celeste dos orixás e em suas já citadas correspondências na escrita secreta dos bramas que são semelhantes às letras adâmicas matrizes da grafia universal exportando a prova nestes caracteres obedecendo a posição horizontal para melhor assimilação pois que a academia adâmica os escrevia de baixo para cima e no sentido vertical nota de rodapé na raça branca ou setentrional a escrita começou a ser feita da esquerda para a direita assim que adotou sinais próprios pelo despertar da consciência orgulho de raça etc ver no livro os grandes iniciados de eduart churré retornando ao texto primeiro grafia sagrada de orixalá ou oxalá que exprime na própria sonância a palavra orixalá ou orixalá com sh que os africanos pronunciavam sensivelmente igual e dos quais colhemos a fonética adaptando-a aos nossos caracteres gráficos a correspondência em sonância e sinais na grafia dos orixás os sinais riscados secretos mágicos da lei de umbanda é que é igual na sonância a orixalá segundo grafia de yemanjá que exprime na própria sonância a palavra yemanjá e se corresponde na grafia dos orixás a que é igual na sonância a mesma yemanjá terceiro grafia de xangô que exprime na própria sonância a palavra xangô com x ou xangô com ch ou xangô com ch a n ou xangô com sh e que corresponde na grafia dos orixás a que é igual na sonância a mesma xangô quarto grafia de ogum que exprime na própria sonância a palavra ogum e se corresponde na grafia dos orixás a que é igual na sonância a mesma ogum quinto grafia de ochose que exprime na própria sonância a palavra ochose com o s h o s e ou ochose com o c h o s e ou oxose o x o s e que se corresponde na grafia dos orixás a que é igual na sonância a mesma ochose sexto grafia de iori que exprime na própria sonância a palavra iori e se corresponde na grafia dos orixás a que é igual na sonância a mesma iori sétimo vibração de iori ma que exprime na própria sonância a palavra iori ma e se corresponde na grafia dos orixás a que é igual na sonância a mesma iori ma observação importante os termos de orixá lá e manjá xangô ogun yoshose nota de rodapé estes dois termos de iori e orimá que identificam espíritos na forma de crianças e pretos velhos foram revelados pois com eles estão completas as sete palavras da lei expressões do próprio verbo retornando ao texto os termos de orixá lá e manjá xangô ogun yoshose foram implantados no Brasil pelos africanos que trouxeram apenas a sua fonética e nós então agrafamos com sinais alfabéticos de nosso idioma ou seja os da língua portuguesa tanto isso é verdade que estes termos estão dicionarizados como brasileirismo e expressando tão somente os significados religiosos que os povos de raça negra emprestaram-lhe através de seus próprios cultos no entanto nem como brasileirismo no sentido intrínseco que dão a este substantivo podemos considerá-los pois segundo os próprios léxicos brasileirismo abreviação Brás traduz locução própria do brasileiro modismo próprio do linguajar dos brasileiros Brás caráter distintivo do brasileiro e do Brasil sentimento de amor ao Brasil Brasilidade nota de rodapé ver pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa retornando ao texto também não temos conhecimento de qualquer enciclopédia dicionário ou gramática de línguas africanas onde se possa comprovar a etimologia destes termos como pertencentes originariamente à raça negra podemos afirmar podemos afirmar que através dos séculos esta raça conservou apenas a fonética dos citados vocábulos transmitidos de pais a filhos por tradição oral não nos consta outro sim da existência de quaisquer documentos compilados pelos negros em sua própria linguagem ou expressões gráficas ou seja nas centenas de idiomas e dialetos falados pelos povos da África é portanto perfeitamente lógico que de uma época para outra e de um ambiente para outro estes vocábulos tenham sofrido ligeira variação na sonância mas conservando sempre as suas origens fonéticas este fato ocorre em qualquer país do mundo e dentro dele próprio pois estas variações do linguajar são encontradiças do norte ao sul do mesmo assim jamais poderíamos pesquisar a origem real destes termos na África na China e no restante asiático no oriente próximo ou em qualquer outro lugar uma vez que sendo originais pertencem às línguas mães e não às suas línguas derivadas e compostas como jamais poderíamos encontrar a origem da língua portuguesa em Portugal da Galesa na França da Ibérica na Espanha mas sim todas na língua Mater o latim que lhes deu vida e que por sua vez já vinha de outras fontes em retrocessos até chegar à matriz única fundamental o Vatan não devemos esquecer que são as línguas que fazem a ciência e não o inverso muito antes do homem procurar estabelecer uma ciência ele tem que encontrar uma forma de sua expressão em suma o que os africanos trouxeram para o Brasil foi uma herança verbal que através das gerações chegaram-lhes já deturpada em seu real valor isto é conseguiram guardar a sonância destes termos litúrgicos que seus primitivos sacerdotes também por tradição iniciática receberam dos depositários originais os povos de raça vermelha e particularmente de rama que é difundiu pelo Egito Índia etc quer no lado exotérico ou religioso quer no esotérico ou teúrgico este através das antigas academias de seu ciclo pois bem foi a sonância destes termos sagrados que nós captamos formando vocábulos com a nossa própria grafia e cuja etimologia não pode ser procurada em gramáticos ou vocabulários visto terem encontrado para o português como expressões posse de uma religião trazida até nós pelos irmãos africanos escravizados isso porque todos os pesquisadores até hoje tem procurado em vão as origens destes termos nas palavras em banda um banda em banda etc palavras estas talvez de voz corrente entre a raça negra além disso nenhuma outra origem foi pesquisada nem mesmo uma origem real dos dialetos e idiomas africanos queremos dizer que vários etimólogos em excursões históricas científicas através destas raças conseguiram apurar apenas os vocábulos orixá guemanjá xangô ogum oxó etc na falta de outro apoio os escritores do assunto nele se pautaram esquecendo a fonte orientadora as nossas entidades superiores da grande lei de um banda mas tudo vem na sua devida época os tempos ainda não tinham chegado a fonte de outro a fonte é um o o o Obrigado.